Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador André Agni Domingues, o Deco, que assumiu há poucas semanas o seu mandato na Câmara de Vereadores de Santa Maria. O vereador Deco ocupava anteriormente as funções como secretário de meio ambiente do município de Santa Maria. O vereador fez, na última eleição, em 2016, 1.414 votos e foi o sexto vereador mais votado pela bancada do seu partido, o PSDB. Tudo bem, vereador? Tudo especial, uma satisfação muito grande estar aqui, Matheus, na TV Câmara, com os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Quero agradecer a oportunidade, tanto ao Sandro, Marquinhos, a todo o pessoal da técnica, deste importante meio de comunicação, deste instrumento de garantia e promoção da democracia, que é, eu diria, o jornalismo nas suas mais diversas contribuições com a sociedade. Efetivamente, tivemos uma boa votação, uma expressiva votação, devo isso muito ao trabalho que nós desenvolvemos junto aos alunos, junto, eu diria, a família, e não no sentido diretamente de fazer campanha, mas de ser quem nós somos. Pessoas, eu diria, identificadas com a causa social, com a justiça social e com a promoção ambiental, de proteção, eu diria, de conscientização deste patrimônio, que nós todos temos o dever, de manter, de zelar, e é um prazer poder estar aqui. Vereador, como foram essas primeiras semanas desempenhando a função agora como vereador na Câmara de Vereadores? Era mais ou menos o que o senhor imaginava? Está mais fácil, está mais difícil? Como é que está esse primeiro período? Eu estou muito feliz aqui. Quero agradecer aos colegas vereadores pela acolhida que tive e quero agradecer também aos eleitores pelas manifestações de apoio, de carinho, de solidariedade, de corresponsabilidade. Na sua posse, o plenar estava lotado, tinha bastante gente que veio, a gente via ali que veio especialmente para a sua posse. Exato, tivemos a participação do deputado estadual Adilson Troca, colegas da Assembleia Legislativa que estiveram aqui, procuradores de lá, advogados de Lajado, Santa Cruz, teve o pessoal da Uruguaiana, Rosário do Sul, o pessoal do Movimentos Antigo que me acompanhou durante oito anos que a gente fez, graduação, especialização, mestrado e agora doutorado, e isso demonstra uma legitimidade nessa chegada. E é o que eu acredito que nós teremos durante o mandato. É interessante destacar que nós não caímos de paraquedas. É isso, eu lhe perguntar. A sua trajetória, o senhor relata muito quando utiliza a tribuna nas sessões, que eu estou fazendo a cobertura para jornalística, observo, o senhor relata muito a sua trajetória no movimento estudantil. Eu queria que o senhor relatasse um pouco para o nosso telespectador que está acompanhando o programa agora, a sua trajetória, como é que ela começa, e o processo até, essa chegada aqui como vereador de Santa Maria. Perfeito. Eu gosto de identificar assim, nós temos um movimento econômico, um movimento social, um movimento cultural e, durante todos eles, um movimento ambiental. Porque o ambiente faz parte da economia, da perspectiva social, da perspectiva também cultural. Eu comecei sendo em Santa Maria, até eu diria numa perspectiva mais econômica. Nós colhemos pêssegos lá no sítio do professor Marcel e vendíamos na feira da Rio Branco. Depois nós tivemos uma participação grande como corretor de imóveis, que fui durante oito anos aqui em Santa Maria. Também uma perspectiva de iluminador em casamentos, festinhas, que eu acompanhava o César Kel, Claus Menezes, Alexandre Buquerque. E fui o hold de duas bandas aqui, banda Thanos, de 85 a 87, e a banda Fuga, de 87 a 91. Então, eu digo essa perspectiva econômica porque nós também sobrevivemos buscando trabalho. Estagiei com meu pai durante oito anos aqui em Santa Maria, depois mais cinco anos de estágio em Porto Alegre. Isso tudo nos trouxe uma relação social muito boa, uma interação social muito boa. E é isso que eu estimulo as pessoas a se qualificarem para desenvolverem o trabalho e, a partir do trabalho, fomentarem novas relações. Mas já referenciei, neste contexto todo, uma participação muito grande no movimento cultural de Santa Maria, nos anos 80. Nós tínhamos grupos de teatro, bandas, e é nesse sentido que quero também oportunizar o gabinete para estimular, apoiar, acolher esses movimentos sociais. Santa Maria tem muito artista, tem muito músico. Nós temos percussionistas que saíram daqui, que são referências no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Também pessoas do Departamento de Música, do Centro de Música, que eu me orgulho de ter acompanhado, de ter participado e apoiado nas suas iniciativas e potencialidades. E o movimento social, eu diria, da academia, dos estudantes, onde fui eleito e reeleito na Unisinos por cinco vezes, durante toda a graduação, aumentando em 700% a participação dos alunos, para dar maior legitimidade ao movimento. A partir daí, criamos centros acadêmicos em várias outras cidades e universidades. Criamos uma federação gaúcha de acadêmicas de direito e deixei uma boa contribuição, tendo eleito no final do meu curso, tanto a gestão do Centro Acadêmico de Direito, como o próprio DCE da Unisinos. E a partir daí, parti para o movimento docente. Criamos uma associação de professores na Serra Gaúcha, depois participamos ativamente da DUCS, da FUCS, aqui a PUSM também. Sempre procurei ter uma relação muito grande com associações, com, eu diria, entidades que representam de forma legítima e efetiva os interesses da classe. Isso nos colocou em uma posição de destaque. Em 2006, fui convidado para ser candidato a deputado estadual, muito estimulado pelo governador Geraldo Alckmin, que esteve em Porto Alegre, dialogamos muito sobre isso. Fui candidato. Uma boa votação também para aquela época, naquele contexto, recente concluído o mestrado. Quantas fotos você fez? R$ 6.750. Eu digo para quem deve ter gasto R$ 2.000, R$ 3.000, o que o professor pode investir em termos de folder, de centinhos, foi uma votação da minha leitura expressiva. E a partir daí me dediquei mais à questão do magistério, da academia. E vindo para Santa Marinha em 2013, comecei a lecionar, eu diria, nas faculdades daqui. Aliás, em 2007, eu comecei a lecionar na FAPAS. Aí recebi um convite para trabalhar na subchefia jurídica da Casa Civil, pedi demissão na FAPAS e persisti apenas na UCS e na Casa Civil. Aí em 2013, abriu um novo processo eletivo, voltei, fui aprovado, o que me orgulha muito em lecionar uma faculdade, da importância da Faculdade Palutina, com a qualidade que ela tem. Aliás, um reconhecimento que em 2002, eu me socorri muito à Biblioteca da FAPAS para fazer o mestrado em Direito Público, especialmente a Filosofia da Linguagem. Então, os alunos de lá foram uma solidariedade tamanha comigo, alunos de teologia que me explicaram muito, a vida de alguns filósofos. E a partir daí, construímos as bases para nos candidatarmos a vereador em 2016, fazer uma boa votação também. Muitos amigos meus não sabiam que era candidato. Isso porque eu nunca fiz propaganda dentro da sala de aula, dentro do meu trabalho. procuro dividir as coisas. A advocacia é um espaço, o magistério é outro espaço, e a vida política partidária é um outro espaço. Se a gente mistura as coisas, eu diria, afasta e perde a legitimidade do nosso ideal. E agora, no seu mandato, um mandato ainda recente, quais bandeiras o senhor pretende defender no seu mandato? O senhor falou da questão da cultura, valorizar a questão que o seu mandato esteja aberto para as bandas de Santa Maria. Quais outras bandeiras o senhor pretende defender no seu mandato? Eu acho que nós temos primeiro a compreensão das limitações das competências legislativas municipais. Seria muito mais amplo, mais rico, eu diria, num contexto de possibilidades de atuação, se estivéssemos falando aqui de um mandato vinculado à competência da União. Senadores, deputados federais são quem efetivamente podem modificar leis que terão reflexos muito fortes nos municípios. O deputado estadual tem a perspectiva de competência no âmbito estadual, que também é muito mais abrangente, que é a nossa competência municipal. Então, dentro daquilo que nos compete, o que é possível fazer? A gente tem que identificar a política hoje, eu diria, como um espaço de gestão, de composição, de agregação. Então, como é que nós podemos agregar diferentes movimentos da sociedade? Aproximar estes talentos que nós temos, e são muito de Santa Maria, de estruturas, instituições públicas ou privadas que possam auxiliá-los, potencializá-los. Eu tenho trabalhado, eu diria, mais de 20 anos na questão ambiental, e quero que este venha a ser o Norte. Tivemos uma reunião essa semana já para desenhar a possibilidade de um grupo de teatro aqui, trabalhar com conscientização ambiental, junto a escolas, creches e espaços públicos, resgatar os espaços públicos de Santa Maria, é uma questão importante. Aliás, foi um desafio que nós tivemos enquanto estivemos à frente da Secretaria do Meio Ambiente, e é reconhecida a dificuldade de todo o município hoje. Não é uma característica de Santa Maria, de Restinga Seca, de Santa Cruz, de Porto Alegre, de Caxias, de Bento. Todos os municípios vivem hoje um problema muito grande, que é uma escassez de recursos, é uma atribuição cada vez mais, eu diria, estranguladora, porque nós temos um rol de atribuições gigantescos em questões de administração, de execução de serviços, mas o nosso rol na capacidade de legislação, na capacidade de arrecadação de atributos é muito curto. Então, isso envolve a necessidade de um bom diálogo com todos os partidos, buscando recursos no âmbito federal, com os deputados e senadores que nós temos, com emendas, no âmbito estadual, dentro do município, identificar empresas que possam auxiliar dentro disso. Inclusive, nós temos aí o Parque Tenembé, com as quadras de basquetebol, a questão do skate, também necessitando um apoio, um olhar, não apenas do poder público, que digo, está, eu diria, dentro do seu limite, não tem recursos. Eu digo isso no plano municipal, estadual e federal. Ainda reconhecendo que no âmbito federal os recursos são bem maiores, as competências também seriam muito mais, eu diria, estimuladoras do legislador, do parlamentar. Por um momento que você tem uma capacidade de legislar sobre coisas muito maiores, você te estimula a pensar e solucionar as coisas. O desafio maior no município é, e nós estaremos voltados a uma perspectiva de desenvolver projetos que atendam a uma questão de conscientização ambiental, de fomento à perspectiva cultural e também de envolvimento, pertencimento, de estimular as pessoas a uma consciência crítica, de que elas são partes deste todo. precisam assumir uma posição de participe, ir para a rua, ir para a rua de que jeito? Não apenas em manifestações, movimentações, apoiando o próximo. Eu tenho um lixo do lado da minha casa, ele não é do outro, ele é meu, está ao meu alcance. Eu tenho um animal abandonado na rua, ele não é um problema da prefeitura ou do vizinho ou de quem deixou lá, também é meu. Eu até escutei isso de um amigo e costumo reverberar, se aparecer um problema na nossa frente, pode ser que uma força maior que nos guia, nos ilumina e nos orienta aqui nessa vida, colocou lá, para que nós possamos agir e reagir da melhor forma possível. Então, vamos chamar também para si a solução de algumas questões. A responsabilidade. A responsabilidade. As pessoas, às vezes, não se sentem parte do todo. Vereador, desde o início do atual governo municipal, do prefeito Jorge Passobon, o senhor esteve à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O que motivou a sua saída da Secretaria de Meio Ambiente e o seu ingresso na Câmara de Vereadores? Qual foi o principal motivo? Eu fiz essa pergunta também para o vereador João Chaves, que nós entrevistamos há poucos dias, e estou reproduzindo para o senhor também. Perfeito. E assim, o que nos motiva a viver é sempre a perspectiva de darmos o nosso melhor onde quer que nós estejamos. Eu tive bons desafios em toda a minha vida, quando comecei o magistério, lá em 2004, quando comecei o mestrado, em 2001, e sempre a minha motivação foi essa, foi dar o meu melhor a um novo desafio e olhar o novo com os olhos do novo. Se nós ficássemos apegados, digamos assim, eu diria ao calor, à solidariedade, à acolhida, a unidade familiar que nós tivemos e mantemos na Secretaria do Meio Ambiente, a quem eu quero agradecer imensuravelmente a dedicação de cada profissional de lá, dos técnicos, dos fiscais, dos assessores. É uma secretaria que tem um desafio gigantesco e eu testemunho o quanto as pessoas estão dando o seu melhor. Nós assumimos a secretaria com demandas reprimidas de 2013, 2014, tinham questões de 2010 que foram mal encaminhadas, 2009, tem questões de ocupações e invasões regulares em áreas verdes que decorrem lá de 2000, 2002, 2004. Então, percebam, são mais de 15 anos de problemas que a Secretaria do Meio Ambiente era chamada a resolver. Eu dou um exemplo, a ocupação irregular que não verifica a necessidade de um saneamento básico. Então, nós temos ali uma ocupação desordenada que vai ocasionar alagamentos, vai ocasionar transtornos, não apenas a população que vai ser diretamente atingida, e eu diria são vítimas, esses invasores acabam sendo vítimas de uma falta de planejamento. Aliás, estamos discutindo o plano diretor, é um momento oportuno para que a gente reflita sobre isso, a responsabilidade ambiental de cada um, a função ecológica da propriedade. É uma discussão que você tem hoje. Mas o que me motivou sair de lá para vir ao Legislativo? Quando nós somos sujeitos políticos, agentes políticos, nós estamos à disposição de um partido, nós estamos à disposição de uma sociedade, de um governo, de um Estado. E foi identificado pelo grupo político ao qual pertenço que a minha contribuição na Câmara de Vereadores poderia, eu diria, estar mais adequada neste momento. Nós, eu diria, oxigenarmos um pouco a estrutura do Executivo, isso é bom, isso é importante. A Senhora Repelato, que assumiu, tem excelentes virtudes, é uma pessoa qualificada, e já sei que está dando um bom trabalho lá, já está desenvolvendo um bom trabalho lá. Mas eu te confesso, Matheus, que eu me identifico muito mais com o Parlamento, com o Legislativo. Eu nunca me identifiquei assim dentro do Executivo. Se eu tenho uma vontade de participação política, é dentro de Casas Parlamentares, é dentro da Câmara de Vereadores, já tive a oportunidade de estar na Assembleia Legislativa, já tive a oportunidade de transitar junto à Câmara dos Deputados em Brasília, junto aos senadores, e é onde eu me sinto melhor, é onde eu sinto que eu posso dar mais daquilo que eu me formei, daquilo que eu me capacitei. Mas eu diria, tanto o Judiciário, que também já tive a oportunidade de trabalhar, fiquei quatro meses assessorando o desembargador Gelson Rilin Stoker, em Porto Alegre, Tribunal de Justiça, acompanhava muito os julgamentos do TRF, Quarta Região, desde o período que era da Mostardeiro, ali próximo ao Parcão, e depois no Endereço Novo. E sempre me identifiquei muito com as funções do Estado. Hoje, um reconhecimento, eu diria, à altura do Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, nós temos aí o Tribunal de Contas. Então, são instituições que constituem o Estado. De todas elas, o povo está mais identificado com o Legislativo. E é no Legislativo que me sinto, eu diria, numa sensação de maior conforto, se assim poderia definir. Porque nós estamos compondo, tendo uma diversidade no regime democrático. Quem me acompanha nos últimos 30 anos sabe da minha vocação ao regime democrático. A composição de diferenças em humanidade social. Então, eu diria, estou muito feliz em vir para cá. Eu acho que, com isso, o meio ambiente também ganha mais uma voz aqui. Eu sei que tantos trabalham com isso aqui. Mas quero que aqueles que estão nos escutando agora saibam que o nosso desafio é nosso. Não é do André, não é apenas dos 20 vereadores que nós temos aqui. É da comunidade. Então, eu convoco a todos a participarem das sessões. Terça e quinta temos sessões, comissões. Participem. Venham. Serão muito bem recebidos. E aqui nós teremos um espaço para aprimorar Santa Maria. Vereador, nós vamos seguir debatendo esses assuntos e vários outros. Mas agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos juntos. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm quatro anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua. É de todos nós. Estamos retornando com o segundo bloco do Retrato Público. No programa de hoje, estamos conversando com o vereador André Agne Domingues, o DECO, vereador da bancada do PSDB. Vereador, o seu discurso, que é um discurso qualificado e um tanto quanto acadêmico, o senhor vem da academia, professor de muitos anos, acabou gerando algumas críticas da oposição. O senhor veio para essa casa com o intuito de levantar o tom para a oposição e mostrar mais o que é feito pela Prefeitura, pelo Poder Executivo? Eu penso assim, o Legislativo é um só, é um corpo só. Então, eu não faço distinção a partir do A ou B, embora isso possa ocorrer na própria perspectiva de críticas, eu diria, infundadas, injustas, demagógicas, hipócritas, de alguns que muitas vezes negam aquilo que conhecem há mais de 20 anos. Eu venho para cá para somar, para aproximar, não venho para cá para nivelar para o baixo o que Santa Maria não merece, a casa também não, eu acho que não merece. Mas eu primeiro destacaria uma fala que nós tivemos no programa do Bial agora, nesta quarta-feira. Falou primeiro o ministro Luiz Fux em relação aos fake news, na questão eleitoral, e depois falou um especialista nos crimes virtuais. E até permita fazer uma propaganda aqui, eu sou um membro consultor da OAB de São Paulo, desde 2012, justamente na Comissão de Crimes Virtuais e Compliance. Então, o doutor Coriolano Almeida Camaro, que é o nosso presidente da comissão, me levou para lá algumas vezes para que a gente fizesse uma análise dos princípios constitucionais penais em relação aos crimes virtuais. E o doutor Renato, depois ele citou uma coisa que é muito verdade. É fácil falar mentira. Mentir é muito fácil. A linguagem é bem simples, todo mundo compreende. Falar a verdade é mais complicado. A gente fundamenta, a gente explica a verdade. E é interessante até, quem quiser se socorrer nesse programa do Bial, onde falou Luiz Fux, depois o doutor, é bem isso. A linguagem, eu diria, da mentira, da enganação, da falsidade, ela é simples, ela é acessível e ela é muito facilmente reproduzida. E quando a gente trabalha com a verdade, o desvelamento do ser no seu objeto, a compreensão da coisa como realmente ela é, e a verdade a partir de princípios éticos, de igualdade, de liberdade, de democracia, de solidariedade, de pertencimento, ela às vezes se torna um pouco mais complexa a linguagem. Efetivamente, eu busco sempre adequar a minha fala ao público ao qual estou falando. Fiz inúmeras palestras para crianças de 8 anos, 10 anos, tenho percorrido, eu diria, as camadas sociais da mais rica à mais pobre e sempre utilizo uma linguagem acessível, quero assim acreditar. Aqui, como é uma casa parlamentar, eu compreendo que a gente tem que também dar uma contribuição na qualificação da fala. O discurso tem um significado muito amplo também, a teoria que estuda a linguagem, a comunicação, a percepção, mas toda a linguagem, todo o discurso deve conduzir ao entendimento. Então, esta é uma casa para se produzir entendimento. Eu sou uma pessoa crítica, sou uma pessoa criativa, sou uma pessoa extremamente autêntica, enquanto legitimidade, autenticidade. Então, se eu estou desgostoso com alguma coisa, eu falo. Se eu estou feliz, eu também falo. E nem por isso sou uma pessoa rabugenta ou puxa-saco, de A ou B. Mas eu acho que nós temos que compreender o tamanho de Santa Maria. A gente tem que compreender a realidade dos problemas de Santa Maria. Eles começaram hoje? Não. Começaram há um ano e sete meses? Claro que não. Todo mundo sabe isso. Pega um jornal e lê. Foi o que eu falei numa sessão, que algumas pessoas ficaram incomodadas. Eu digo, olha, os jornais de Santa Maria, jornal A Razão, Diário de Santa Maria, nos demonstram problemas há mais de 20 anos. Estão lá. Estão estampados. A rua tal, no bairro tal, na vila tal, problema tal. Aí, quem atribui a um governo é demagogia, é hipocrisia. Então, nesse sentido, eu peço sempre o seguinte, trabalhem dentro da verdade. Tem um autor chamado Peter Heberlin, ele lançou um livro agora no Brasil pela SAF, que é o problema da verdade no Estado Constitucional. E perceba que é o nosso desafio hoje. É despertar a consciência da importância de uma conduta ética, da boa fé, da prudência, do bom senso, dentro da verdade. E, efetivamente, o espaço político, às vezes, por uma irresponsabilidade, por uma ignorância, por uma má fé, trabalha a ideia de mentiras, de falsas versões dadas ao mesmo fato. O direito trabalha com isso, o processo trabalha com isso. E eu procuro sempre desvendar, desvelar, descobrir o que está, eu diria, por trás de uma versão fantasiosa. O Eça de Queiroz tem uma frase maravilhosa, que é a seguinte, por trás do manto diáfano da fantasia, a nudez crua da verdade. E essa é que nós temos que buscar. Doa quem doer, mas a nudez crua da verdade. Com a verdade de Santa Maria, nós precisamos nos unir. Somente assim conseguiremos enfrentar os desafios e aproximar a população. Perceba, Matheus, que a população não quer mais saber de briga, de empurrar a culpa para o A ou para o B, não, é o fulano, é o outro ano. A gente quer soluções, e a solução só vai vir com a participação social. E a participação social só vai vir a partir de informações verdadeiras. Então, a briga afasta as pessoas. No movimento estudantil, por que eu consegui aumentar de 120 para 1.480 participantes? Só de estudantes de direito. Porque eu sempre agi na verdade e sempre abri a oportunidade a todos. Então, nós aproximamos. É isso que eu quero ver aqui. São as galerias todo dia cheias. Não apenas no dia de uma posse ou não. Não, mas a todos os dias as pessoas se sentirem partes deste movimento. O senhor fala com propriedade que realmente os problemas de Santa Maria, do Rio Grande do Sul e do Brasil, eles são problemas históricos em alguns segmentos, ou talvez na maioria deles. São problemas que não iniciaram hoje. Mas o governo municipal, que está à frente da gestão, ele tem que lidar com esses problemas. E um desses problemas que tem gerado bastante reclamação da população é a questão dos buracos. Eu acho que até nessa sessão o senhor tratou desse tema. Inclusive, saiu até uma matéria no Diário de Santa Maria, dizendo do que estão lucrando as borracharias com os acidentes provocados pelos buracos. Sim. Tem uma perspectiva da gestão municipal solucionar esses problemas? Eu recordo que quando o Oswaldo Nascimento era prefeito, diziam que era a capital dos buracos. Aí o Valdeci tomou posse e seguiu o título de capital dos buracos. Eu rasguei um pneu e quebrei uma roda na gestão do Valdeci. E nem por isso demandei contra a prefeitura. Depois disso também rasguei uma roda e furei um pneu na gestão do Schirmer. Na gestão do Valdeci eu rasguei a roda e furei o pneu lá no bairro de Tararé. Na gestão do Schirmer eu rasguei o pneu e quebrei a roda, chegando para a Dola na Fapas, naquela ruazinha ali próximo ao Expresso Meio de Janeiro, quando a gente sai da faixa, né? E agora, mês passado, quebrei uma roda e rasguei o pneu à meia-noite, voltando de Caxias para Porto Alegre. Então o problema é que eu digo, ele está infelizmente disseminado. Em Santa Maria a questão é mais complexa. Por quê? Porque nós temos que compreender a geografia de Santa Maria. Um geólogo pode explicar, um geógrafo pode explicar, que nós temos muita água correndo aqui embaixo. As pessoas falam, e é o problema da ocupação irregular. As pessoas ocupam muito aterro irregular, muito aterro irregular, muita reta escavadeira e caminhão circulando sem a devida licença ou fiscalização. E é um problema seríssimo, porque nós temos quantos? Três fiscais? Cinco fiscais? Para 300 mil pessoas? É por isso que é importante o engajamento da sociedade neste contexto. Qual é o custo-benefício de uma máquina para tapar buraco? Qual é a prioridade da atuação? Este governo tem se notabilizado por cuidar das pessoas. E a primeira atenção que lhe dá é a questão da saúde. E nós estamos observando e testemunhando o fila zero, que é uma realidade. Nós já atendemos mais de 106 mil pessoas. 106 mil pessoas atendidas em um ano e sete meses. E quem está esperando tratamento, quem está esperando o atendimento, o pôs de saúde sabe disso. E não que a gente tenha solucionado. Problemas ocorrem e estão ocorrendo. Neste exato momento que eu estou falando, deve ter alguém no pôs de saúde passando mal. carecendo uma atenção do Estado. Quando a família não pode alcançar, o Estado tem que alcançar. E como é que eles podem se unir para resolver isso? Uma segunda forma de cuidar das pessoas é cuidar da educação. E nós temos agora, eu diria, uma educação à altura do que Santa Maria precisa com a secretária Lúcia Madruga, que é uma pessoa maravilhosa, extremamente capacitada. Nós contratamos 170 professores, me parece, para estar na frente do aluno. Começar o semestre na frente do aluno é muito importante. Eu estudei na escola, na época municipal do Rio de Caxias. Estudei também na Escola Estadual Maria Rocha. Nós enfrentamos greve na Escola Maria Rocha. E eu sei como isso dificultou a nossa programação, nosso jornalamento. Compacta na vida do aluno. Mas, claro, dos pais também. Então, tem que ter responsabilidade. E é nesse sentido que eu digo também, os movimentos sociais, sindicais, têm que ter responsabilidade nesse sentido. Eu venho para trazer o reconhecimento do tamanho que é o Estado, que é o governo. E posso falar no âmbito municipal, estadual e federal. Quais são as dificuldades que nós enfrentamos? Quando o governo Tarso utilizou 85% de depósitos judiciais para pagar funcionalismo e não aplicar em estradas, ele assumiu o risco de tantas mortes nas estradas. Isso ninguém fala. Agora, o governo Tarso utilizou todo um recurso que tinha, que veio do governo federal, para tratar das estradas e colocou onde esse recurso foi de pagamento. Então, não soube administrar o Estado. E sem falar da utilização de 85% de depósitos judiciais. Aí fica fácil. Um governo faz um regime de austeridade para ter uma economia e o outro gasta. É por isso que tem prefeitos que respondem até hoje por improbidade administrativa, que chegam e contratam 300 pessoas, 500 pessoas. Aí o governo é popular, é querido, todo mundo gosta. Deixa a conta para o outro pagar. Isso é irresponsabilidade. É por isso que alguns partidos votaram contra a Constituição, votaram contra a Lei da Responsabilidade Fiscal. Eu não vou nem nominar aqui, porque eles sabem quem foram. Votaram contra a sociedade, contra a cidadania, contra os valores supremos da dignidade da pessoa humana. Isso que a gente tem que compreender. Eu trarei sempre aqui uma fala de reconhecimento nas virtudes que nós tivemos em relação a profissionais, em relação a políticas de vários partidos, mas também trarei aqui a crítica em relação a tantos outros que não nos assistiram, não nos representaram. O primeiro ano onde o governo trabalha com o orçamento deixado pelo governo anterior, ele sempre, eu acho que é mais complicado, né, vereador? Ele é mais complicado do que a gente estar tomando o pé das coisas, né? É como entrar numa casa para observar efetivamente quais são os cômodos que você tem, as necessidades, os custos, e sempre transcende os custos das necessidades. Nós temos uma receita e uma despesa, e equilibrar isso é muito difícil. Conhecer o servidor também, o sujeito. Conhecer a pessoa que está já há algum tempo trabalhando, que está, eu diria, vinculada a uma cultura de trabalho, e aos pouquinhos nós aprimorarmos a resposta que o Estado dá à sociedade. E essa resposta, ela é feita predominantemente por pessoas concursadas, que têm suas qualidades, suas virtudes, e também suas possibilidades de evolução. Então, é um primeiro ano de contextualização, né, de radiografia da realidade que nós temos, e de planejamento de onde nós queremos chegar, como nós iremos chegar lá. Santa Maria tem profissionais muito capacitados, nas universidades, no poder público e na sociedade. Então, a gente tem hoje é que congregar todos, e me parece que a casa para essa congregação é a nossa Câmara de Vereadores. Assim, sempre observei aqui, sempre respeitei, e sempre procurei contribuir, e assim seguiríamos contribuindo e construindo. Voltando nessa questão da correlação de forças aqui da Câmara, eu acho que o senhor vem também para, nesse sentido aqui, a sua vinda para a Câmara de Vereadores, mostrar as ações que estão sendo feitas pela gestão municipal, fazer um debate maior com a oposição nesse sentido. O governo Jorge Poçobon, em 2017, assume, tendo 16 vereadores da sua base aliada. Passou o ano, chegamos lá por outubro, né, do ano passado, parece que começou a virar. E aí nós tivemos a eleição da mesa diretora, e onde o grupo dos 11, né, se forma um grupo dos 11, um grupo de dissidentes, e acabam virando as eleições da mesa diretora. A que, claro, o senhor estava na Secretaria de Meio Ambiente, não estava aqui na Câmara de Vereadores, mas olhando de fora, enquanto secretário municipal e integrante da atual gestão, a que o senhor atribui essa virada de mesa? Sabe, eu não sei se é uma virada de mesa, eu acho que a transitoriedade dentro de uma mesa, e a imprevisibilidade de composições faz parte da política. Não quer dizer que nós tenhamos hoje 11 vereadores de oposição dessa situação. Eu quero acreditar até que nós estamos já com uma maioria da situação no sentido de trabalhar para Santa Maria, e até mesmo os parlamentares, eu diria, no núcleo da oposição, que tem esse solidarizado, compreendido e promovido. É claro que reconhecer isso ao seu público, às eleitoras, é difícil. Então as pessoas às vezes alimentam que há uma divergência, um conflito, mas para contemplar a sede do seu eleitorado. Mas eu identifico com bons olhos, eu acho que nós estamos muito bem representados aqui por essa diversidade de partidos e de políticos que nós temos aqui. Eu reconheço, especialmente nos vereadores, que tem me auxiliado uma virtude muito grande de fazer por Santa Maria. Mas, objetivamente, quanto à perspectiva da frustração de expectativas, muitas pessoas alimentam uma expectativa de que o executivo vá contemplar um certo interesse. É a pavimentação de determinada via, é a reforma de determinada unidade de saúde, e nem sempre isso é possível. Então, naturalmente, é uma cobrança daquela população ao seu parlamentar, e por uma questão, eu diria, lógica, para a resposta ao seu eleitorado, você mantém uma posição de maior divergência ou conflito. Mas eu sou muito otimista, e eu aprendi a militar, trabalhar e superar desafios dentro de uma diversidade. Perceba que eu só me filiei em 2003, e de 96 a 2013 eu militei muito no movimento estudantil, sempre tendo uma vitória com 75, 80% de votos num eleitorado que é fundamentalmente da esquerda. E tem essa boa relação até hoje. A gente tem muitos amigos vereadores de todos os partidos da esquerda que me ligaram, que estão solidários comigo nesse novo desafio. Então, eu acho que é uma questão de tempo para que nós possamos reaproximar. Não apenas seis vereadores, mas onze vereadores, e trabalharmos todos por Santa Maria. É um ano eleitoral, nós sabemos disso. Existem pessoas que já estão fazendo deste palco aqui um teatro de apresentações, digamos assim. Eu falo teatro não no sentido pejorativo, mas no sentido de um espaço de argumentação, de persuasão, até mesmo de gesticulações, num sentido de contemplar um eleitorado. Agora, se nós formos para a TV e perguntar alguém aqui a favor da corrupção da Petrobras? Ninguém vai dizer que é. Alguém aqui é a favor de pichação de prédio público-privado? Ninguém vai dizer que é. No entanto, a gente vê que algumas pessoas parecem que se beneficiam de corrupção em Petrobras, de pichação, e não estou falando de uma questão específica de um município. Isso é geral, isso é geral. A gente vê em todo o Estado, em determinado momento, várias pichações, e é triste. Você coloca na posição de uma pessoa que gastou um dinheiro, pintou uma casa, ou do contribuinte que está custando este investimento, e aí vai lá, toda a cidade, pintada. Isso é muito caro. Alguém está patrocinando isso. Quem é que você beneficia com essas pichações? Quem é que você beneficia com a corrupção da Petrobras? Em 2010, eu fui para a TV Com, Porto Alegre, está no YouTube, isso, DECO Domingues, gestão pública, e eu abordei para Maria do Rosário e para o Marco Maia. A refinaria abriu em Lima, tinha um orçamento de 2 bilhões, e já gastou 10 bilhões. Eu quero saber cadê esse dinheiro. Maria do Rosário foi ministra do governo Dilma. Marco Maia foi presidente da Câmara dos Deputados. Ninguém fez nada. Os dois foram informados por mim em 2010, da corrupção da Petrobras, na Abreu e Lima. Em 2010, era 10 bilhões. Em 2015, 56 bilhões. E esse dinheiro podia estar nos ajudando aqui, mas escorreram pelas mãos. Se colocarem lá no YouTube e observarem este vídeo, que foi colocado lá, eu ainda coloco, esta lá, eu ia dizer lavagem de dinheiro em 2010. Eu pensei, eu tenho que provar que é lavagem de dinheiro, não tinha ainda os documentos. Então eu falei, essa montanha de dinheiros, depois ia lavar jatos, parecia que tinha a bola de cristal. Não é. É que só tu acompanhar a realidade política brasileira, tu vai ver. E nós tivemos uma depredação, dilapidaram o patrimônio público, durante 14 anos, de quem mais tem dinheiro, que é a União. E nós, eu diria, infelizmente enfarquecemos, não apenas a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Federal, Correios, tantas instituições sérias que foram abandonadas ou loteadas com cargos, com pessoas que não tinham a mínima condição de estar lá. Aliás, permita, Matheus, condição básica para estar à frente de uma atividade política é independência econômica e intelectual. Não depender da política. Eu sou professor, eu sou advogado, eu posso ser pedreiro, eu posso ser calceteiro, eu sou médico, eu sou dentista, mas eu não sou... Qual é a tua profissão? Político. Ah, o que tu fazia? Eu era assessor, eu sou vereador, eu sou deputado? Não, só um pouquinho. E outra, tem um tempo, né? Participa há 10 anos, no máximo. Depois, permita outros. Existem exceções que estão lá há 20 anos, que são pessoas boas, 30 anos. Só que eu acho assim, ó, revitalizar. Tem uma renovação. Renovação. E além da independência econômica e intelectual, que tu tem que ter capacitado para desenvolver aquilo, e não depender daquilo, tu tem que ter essa consciência crítica, saber o que tu está fazendo lá. E é isso que eu estou à disposição, eu diria, para dialogar com pessoas de vários partidos. Eu tenho um arquivo pessoal com todo o material que eu possa imaginar, de todos os partidos. Eu participei de reuniões de várias fundações, Alberto Pasqualini, Tarso Dutra, a questão do Foster, a questão do Luiz Guimarães, o Teotônio Vilela. Então, nós temos, felizmente, um acesso, um diálogo muito bom com vários partidos. E o nosso interesse é qualificar todos. Nós falávamos, o senhor falava um pouco agora da corrupção. Mas o senhor acredita que a corrupção, ela é um fenômeno agora, desse último período? Eu acredito que a corrupção é algo que existe no Brasil há muito tempo. Dois mil anos. No Brasil há 500 anos. Se nós analisarmos o julgamento de Sócrates, onde nós tivemos ali mais de dois mil juízes, e ele iniciou a defesa dizendo eu não sei por onde é que eu começo a minha defesa, porque são tantas acusações que pesam sobre mim. E, nesse sentido, eu identifico muito no nosso prefeito hoje as mesmas injustiças cometidas contra Sócrates, contra Jesus Cristo, contra tantos outros líderes que nós tivemos. E as pessoas cometem, batem de forma, eu diria, injusta, desproporcional, agredindo o direito de personalidade. Particularmente, eu acho que caberiam ações criminais contra muitas pessoas que vão para as redes sociais ou mesmo comentam e acabam agredindo o patrimônio da honra, do nome, da pessoa, da imagem, do político hoje. E nós não podemos permitir que isso ocorra nessas eleições. E nós estamos caminhando, infelizmente, nesse sentido. Aí vai um alerta. Existe uma responsabilidade, a perspectiva de uma interpelação judicial, de uma ação por danos morais, quando eu pego e me reporto a alguém com um certo desdém. Agora, quando eu falo em corrupção, eu estou identificando pessoas e eu tenho provas disto. E a corrupção, ela é, infelizmente, endêmica. Ela está no município, ela está no estado, ela está na União. E de várias formas. Às vezes, um condomínio, uma perspectiva privada. Então, é síndico de um condomínio. Aí chega a pessoa para reformar o teu condomínio e diz, olha, o valor aqui é 5 mil reais, mas a gente pode fazer 7 mil reais. Mas como? Se é 5 mil, por que a gente pode fazer 7 mil reais? Não, a gente já faz a tua sala, aqui a tua coisa. Isso é corrupção. Então, a gente tem que ter no nosso valor pessoal e acreditar que existem muitas vidas. Eu posso me dar bem nessa vida, mas eu vou voltar, talvez, para essa vida em uma outra condição. Quem não gosta de cachorro, sai chutando cachorro, tenta se imaginar um pouco na pele do cachorro. Aliás, é uma situação que nós temos hoje que tratar em Santa Maria, o bem-estar animal. Reconhecimento a todos aqueles que estão trabalhando de forma muito digna e que não querem apenas se promover politicamente. Nós temos a médica veterinária Marlene, que é um exemplo. Médica veterinária, o Alexandre Caetano, o Xandão. Nós temos muitas pessoas, o IBDA, que também trata a questão dos cavalos. É um desafio que todos nós temos. Então, pegar e só colocar isso aí na vitrine, não, porque eu sou protetor de animais, mas o que você já fez para um animal? O que você fez para organizações que trabalham com isso? É uma forma de corrupção. Eu vender uma coisa que não corresponde àquilo que eu estou fazendo ou quem eu sou. E a questão da ética, da verdade, da defesa do patrimônio público, ela tem que estar dentro da gente. Quando a gente vê alguém depredando uma praça pública, lançando sujeira no chão, colocando uma latinha. Tem gente que vai para o McDonald's ou para o Subway, para qualquer lancheria, aí a compra ali sai bem bacana com a namorada, janta, pá, bota para a janela. Que educação a pessoa tem? Tem que ser fiscalizada para a comunidade. Se alguém puder tirar uma foto e mandar para a prefeitura, autuamos, porque existe uma lei, o Código de Postura regulamenta isso, colocar lixo na rua é um crime. Se a pessoa está lá colocando MDF, guarda-roupa, ah, eu vou colocar, alguém vai pegar. Não, ninguém vai pegar. Então liga e direciona, porque senão vai ficar um mês, vai ficar dois meses e nós não temos condições de solucionar esse problema. Então, assim, encarar os problemas de frente com verdade e com união. Com união. Eu, dependendo da minha vontade, nós teríamos uma única base na Câmara de Vereadores. Mas isso é ruim. Partidos como Venezuela, como Coreia do Norte. É um ditado, aquela unanimidade às vezes acaba sendo... É ditatorial. A própria... Não existe um conceito de democracia, né? Eu estaria sendo ditatorial se a democracia é isso. Não, a democracia é um conjunto de instituições e condições, é uma possibilidade de participar, reconhecimento com os outros diferentes, mas é um conceito dinâmico. Porque o ser humano é dinâmico, a sociedade é dinâmica, a gente tem nessa dinamicidade apenas manter valores. O valor da verdade, o valor do amor, da esperança, da fé, o valor da igualdade, da justiça, da paz, são valores que a gente tem que manter. E percebam, algumas pessoas falam em paz, não, porque estamos aqui para propor uma integração, uma harmonia, e aí fazem aquelas críticas veladas, insinuações, suspensões, e são teatrais, eu quero saber do senhor prefeito em relação a isso. Ele sabe disso, ele sabe há cinco anos disso, e aí vem de uma forma, não, eu quero saber o problema lá. Eu acho que a gente tem que ter mais maturidade. Vereador, a conversa está muito boa, mas infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. O senhor deu uma deixa aí há poucos minutos sobre a questão das eleições. Sim. O senhor vai concorrer a algum cargo esse ano a deputado estadual ou a deputado federal? Estou concorrendo diariamente a um bom vereador, o primeiro desafio nosso é ser um bom vereador. Eu concorro há mais de 15 anos a ser um bom professor. A nossa vida é uma concorrência. Existem três formas básicas da interação social, que é a competição, colaboração e o conflito. Todos a gente pode crescer. Conflito é a antecela do entendimento, desde que a gente observe o conflito como uma possibilidade de identificar as falhas, as crises e avançar. Eu diria, a competição também é uma forma de qualificação, desde que nós possamos buscar por méritos, não é por favor político que eu vou promover alguém. É que eu estou me qualificando, eu estou dando o meu melhor, eu tenho engajamento político, eu tenho capacidade técnica, então eu vou competir em condições melhores ou piores. E a colaboração é fundamental. A colaboração é a solidariedade, a corresponsabilidade. Todo sujeito político deve ser corresponsável e estar à disposição de uma estrutura política. Eu sou uma pessoa vinculada ao PSDB, com muito orgulho. Me filiei depois de ter sido eleito e reeleito por sete anos consecutivos na graduação, mestrado e doutorado, nunca perdi uma eleição dentro dessa esfera. Tive um apoio muito grande, eu diria, do próprio partido no encorajamento e no fornecimento de informações para que viesse ser candidato em 2006 a deputada estadual. Tive um apoio da família muito grande dos alunos e quando eu falo apoio eu estimo de dizer assim, parabéns, estamos junto contigo, é importante você participar disso e nesse sentido eu estou à disposição da sociedade naquilo que ela achar melhor. Eu só reconheço e a gente tem que ter humildade nesse sentido que existem pessoas dentro do próprio partido que hoje reúnem talvez condições de maior elegibilidade. Nós estamos falando aí de somar 50 mil votos, 150 mil votos, existem candidatos aqui que já estão eleitos. Não estou dizendo que eu concorde ou não, não são meus candidatos, mas são candidatos que já estão consolidados em Santa Maria e até mesmo fora daqui. Tem candidatos que são daqui mas vão fazer 90% dos votos fora, apenas 10% daqui não vão sair disso. Mas eu sou apaixonado pela atividade política. Eu participo acho que desde os 6 anos, são 39 anos de campanhas eleitorais. Recordo, eu não tinha 10 anos quando nós tínhamos um comitê ali junto ao prédio do Mário Gaja, depois na farmácia onde é a Reni, tínhamos também, eu tinha uns 10, 12 anos, tinha um comitê ali e eu adorava aquela função de santinho, de adesivo, de dialogar com as pessoas, de construir. Isso eu sempre fui muito fascinado, foi o que me motivou dentro dos movimentos da Antil e eu diria assim, nos ajudem hoje a desenvolver um bom mandato. Nós temos meses difíceis pela frente. Nos ajudem, inclusive, não reverberando notícias falsas. Quer contra Bolsonaro, quer contra Lula, quer contra Geraldo Alckmin, Cristóvão Buarque, o Álvaro Dias, são pessoas maravilhosas. Nós temos hoje dois candidatos que estão muito à frente na disputa nossa estadual aqui, Eduardo Leite e Jairo Jorge. Nós temos o Sartori também com a possibilidade boa de eleição e depois vem o Roberto Robaina. Nós temos aí, eu não sei, mas parece que vai ser o Rosseto, que é o candidato, que já foi governador, de fato era ele o governador, o Olívio, que eu ajudei, inclusive, ficou mais uma figura ilustrativa, mas nós temos uma perspectiva boa no Rio Grande do Sul e isso é uma conjuntura que vai ser decidida pelo grupo. Hoje, sou professor, advogado e vereador. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Matheus. Foi muito boa a nossa conversa. Espero retornar e se me permitirem apenas uma novidade, uma exclusividade aqui para a TV Câmara, vamos montar uma escola de governo aqui nesta casa, uma escola do Legislativo. Trazer para cá professores de fora, procuradores, defensores, juízes, para que falem à população o que é o Estado e como nós podemos construir o Estado, com a participação também de igrejas, de todos os seus credos, é importante isso, não partidarizar instituições, não partidarizar a igreja, não partidarizar o judiciário, não partidarizar o Ministério Público, não. São entidades autônomas e na medida que nós identificarmos uma poluição, uma inautenticidade nas instituições, ir às corrigidorias, ir aos órgãos competentes para que nós tenhamos a verdade sempre. Muito obrigado pela atenção. Está certo. Muito obrigado pela informação, primeira instância. Queríamos agradecer também a você que esteve conosco até esse momento. Hoje, no programa Retrato Público, conversamos com o vereador Teco, vereador do PSDB que há pouco assumiu na Câmara de Vereadores. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.